Bom, o próximo assunto é o outro filme O filme Spartacus Que estreou em Estreou em 7 de outubro de 1960 Para comemorar o volume 60 Do Remute Direção de Stanley Kubrick Com Kirk Douglas como Spartacus Lawrence Olivier como Crasso John Simmons como Varinia Peter Yustinov como Baciatus Charles Lawton como Gracos John Gaivin como Cesar E que é o mesmo ator Que fez o Sam Loomis no Psicose Outro ator que trabalhou nos dois filmes E Tony Curtis Com Antoninos Ele que é pai da Jamie Lee Curtis Que a gente falou agora há pouquinho Bom, o filme é baseado no romance homônimo De Howard Fest que se inspirou Na história real da revolta de escravos Liderada por quem? Pelo escravo E gladiador espartaco Na Roma Antiga entre 73 E 71 antes de Cristo Vamos falar Rapidamente a história Aqui está embaixo as fotos dos principais Atores Mas ele, né? Espartaco foi um gladiador De origem Trácia Ele acabou liderando uma revolta de escravos Lá na Roma Antiga Ele foi traído por um legado romano Chamado Cláudio Glabro Que o escravizou e enviou para uma escola De gladiadores em Capua Dirigida por Baciatus E a sua esposa Lúcia Espartaco se rebela contra Baciatus Em 73 antes de Cristo Junto com outros gladiadores Como Criso, Gânico, Castro e Enomal Formou um exército de escravos fugitivos Que acabaram lutando contra as forças romanas Espartacos, né? Como só tinha gladiador ali O que é isso que você está mostrando aí? Estou botando um elmo aqui em mim É um elmo romano Está vendo aqui? É Dá para ver, sim O Angélio está falando de novo Estamos remetendo a Roma Sim, de novo Todos os caminhos levam ao remute É E aí ele ganhou várias batalhas Atravessou os Alpes Para tentar libertar seus homens da Itália Mas teve uma deserção em massa De seus aliados gauleses e germânicos E começou a complicar Para o lado Espartacus Que foi derrotado Pelo cônsul Márcio Licínio Crasso Em 71 antes de Cristo O corpo dele, na verdade, nunca foi encontrado Mas cerca de 6 mil de seus seguidores Foram crucificados ao longo da Via Ápia Quem assistiu o seriado lá de Roma Sobre Júlio César Lembra-se disso daí Tem essa passagem, verdade E aí tem aquela coisa Meio controversa Porque foi Crasso que derrotou ele Mas as pompas foram para Pompeu A pompa Pompeu Porque Os caras que escaparam lá Os aliados de Espartacus Escaparam, acabando Caiu de frente para Pompeu E o Pompeu batou todo mundo E aí ele que chegou lá Em Roma I Dizendo Que foi ele que conseguiu fazer essa proeza De acabar com os caras E aí acabou saindo daí o triunvirato Porque o Júlio César entrou na onda também E fez um acordo com o Crasso Com o Pompeu E veio Júlio César E mais aí, outra história É, o Júlio César Era o comandante principal das tropas do Crasso E aí quando eles chegaram em Roma Para anunciar que eles tinham ganhado a batalha com Espartacus E tinha acabado com a rebelião Chegou lá o Pompeu Ah, vocês também ganharam Porque eu acabei de ganhar É engraçado que os dois eram generais É o Crasso e o Pompeu E quem virou imperador foi o Júlio César Que foi o mais esperto Exatamente A grande sacada foi o negócio do triunvirato A grande sacada foi instituir essa parceria Manda o que é de guerra Lá para ganhar Uma guerra que nunca ganharam Manda ele lá para longe Que com o Crasso eu me viro aqui E o Crasso ficou como o líder no Senado E foi um sucesso tão grande O triunvirato que virou nome de rock progressivo Banda de rock progressivo Verdade, né, cara Sem citar isso daí, né, cara Pelo amor de Deus Tem que fazer um link com a música Não tem jeito, né Avisar o Alair que chegou agora há pouco Que as piadas de quinta série Estão liberadas hoje no remute, né Já rolou paródia do Paul McCartney Cantando Scramble Eggs O Reginho já mandou na praia Que o Thomas Que o Jamie Lee Curtis O Thomas Sol O B.G. Thomas Sol Muito bom Então tá liberado Volta aí, volta aí Senão a gente não sai Vamos lá É, pretendo acabar hoje ainda Vamos botar um trailer do Spartacus aí Pra vocês sentirem o drama aí Vamos lá Putas, é demais Nine Roman armies Have been destroyed By Spartacus And our defeat Will mean the fall of Rome Spartacus A motion picture unequaled In the entire history of filmmaking Unlikely ever to be surpassed In the magnitude of production In the fervor and passion of its conflict In the tenderness and beauty of its love story Nothing was spared to make Spartacus That's the superb achievement it is Neither time Nor money Nor talent For in Spartacus You will see the finest cast ever assembled Relive history's most exciting and inspiring drama Starring Kirk Douglas as Spartacus Slave, gladiator, invincible fighter Laurence Olivier as Crassus Symbol of Rome's majesty and might I'm not after glory I'm not after glory I'm after Spartacus Gene Simmons as the slave Arrhenia Whose body was bought and sold But whose love enveloped Spartacus With a radiance few men have known I love you, I love you Charles Lawton as Gracchus The leader of the Roman Senate Peter Eustinov as Bataiatus Shrewd and devious dealer in human flesh John Gavin as Julius Caesar Ambitious staff officer And Tony Curtis as Antoninus Who loved Spartacus like a brother In the powerful story Of the gladiator rebel Who sprang from slavery To challenge the awesome might of imperial Rome The symbol of the Senate All the power of Rome I imagine a god for slaves And I pray What do you pray for? I pray for a son who will be born free I pray for a son who is born free No, 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 no Lembrando que não tinha computação gráfica pra fazer os figurantes artificial, né? Era a gente mesmo, né? Pois é, cara. Gente pra Dedéu. Que baita produção, né? Isso aí em 1960, Marcelo? É, estreou em 60. Mas vamos a algumas curiosidades, né? O filme foi dirigido por Stanley Kubrick, mas ele não teve um controle total sobre essa obra porque ele foi contratado depois que o diretor original, Anthony Mann, foi demitido. Então, não é um projeto original de Stanley Kubrick, mas ele acabou caindo no colo dele e aí, né, ficou com ele. O filme ganhou quatro Oscars, categoria de Melhor Ator Coadjuvante para Peter Yusinow, Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia e Figurino. Mas também foi indicado pra Melhor Edição em trilha sonora. Foi indicado como Melhor Filme pelo BAFTA, que é o Oscar inglês, e venceu também Globo de Ouro como Melhor Filme, indicado em mais cinco categorias pelo Globo de Ouro. O filme casou polênica por conter uma cena de insinuação homossexual entre os personagens de Laurence Olivier e Tony Curtis. A cena foi cortada na época do lançamento e só foi restaurada em 1991 com a voz de Anthony Hopkins dublando Olivier, que já havia falecido. Olha só que doideira, né? Mas virou uma série de TV, né? Também, produzida na Nova Zelândia entre 2010 e 2013, com três temporadas e mais uma minissérie de frequência, né? Aquela que vem antes da série. E são essas quatro aí, né? Então, Blood and Sand é a primeira temporada, depois veio a prequel, né? Gods of the Arena, Vengeance e War of the Damned, que é essa minissérie da Nova Zelândia. Agora, para finalizar, eu trago uma curiosidadezinha que eu não podia deixar de fazer link com música aqui, né? E uma coisa meio, talvez, inusitada, né? Tem um trecho desse filme de Spartacus chamado I Am Spartacus, que é bem icônico do filme. Eu vou mostrar esse trechinho, é rápido aqui, de um minutinho. E aí eu volto e vejo duas inspirações na música desse trecho aqui. Não só na música, música e cinema também. E uma dessas inspirações cinematográficas faz uma volta danada para cair no que o Iquiza falou hoje dos Beatles. Vamos lá. Cadê? Está aqui. I bring a message from your master, Marcus Licinius Crassus, commander of Italy. By command of his most merciful excellency, your lives are to be spared. Slaves you were and slaves you remain. But the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus. I'm Spartacus! 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 Para quem não entendeu, os romanos ali falaram que ia poupar a vida deles Se alguém identificasse ali quem era o Espartacus Senão ia matar todo mundo E aí vou me identificar aqui No que ele levantou, o amigo dele levantou dizendo que era ele E o outro leu o outro, ninguém ficou sabendo quem era de verdade o Espartacus E esse trecho acabou inspirando algumas coisas inusitadas Por exemplo, Roger Waters com o show The Wall Live Que ocorreu entre 2010 e 2013, se eu não me engano Ele colocou no começo do show, assim que ia começar o show Ele colocava exatamente esse trecho que falava do I am Espartacus no início do show Enquanto tinha uma cena ali com os moradores de rua invadindo ali, passando pela plateia E ele colocou exatamente esse áudio Não sei se tinha um vídeo também, porque eu não vi esse show Mas o áudio exatamente desse trecho E daí começava o show E eu vou colocar esse trechinho Pra vocês, vocês podem ouvir Exatamente esse trecho Vou colocar de novo só o comecinho aqui Desse daqui e depois eu ponho o The Wall Só pra vocês lembrarem Agora eu vou colocar o comecinho do show do The Wall aqui Thank you very much And enjoy yourselves I bring a message from your master Marcus Licinius Crosses Commander of Italy By command of his most merciful excellency Your lives are to be spared Slaves you were And slaves you remade But the terrible penalty of crucifixion Has been set aside On the single condition That you identify the body Or the living person Of the slave called Espartacus I am Espartacus I am Espartacus I am Espartacus I am Espartacus É, conheceu o trechinho do filme aí, né? Sim, agora eu não entendi quem era aquele cara de chapéu lá chegando Era o Tom Parker? É, fizeram uma encenação ali Como se tivessem uns pessoas, moradores de rua passando ali e tal Eu não entendi muito bem porque eu não vi esse show Mas é uma coisa pré-show Logo no comecinho do show Agora, quem usou exatamente esse trecho I am Espartacus Mas como uma paródia Foi Monty Python com a vida de Brian Usou exatamente isso E antes de mostrar esse trecho exatamente Onde ele parodia esse I am Espartacus Esse filme só foi possível por causa de um crédito concedido lá nos Estados Unidos, em Hollywood Por intermédio de George Harrison Porque os Beatles eram muito fãs de Monty Python Eles não estavam conseguindo dinheiro E George Harrison apareceu, inclusive, com a aparição não acreditada nesse filme E ele que acabou conversando com o pessoal de Hollywood E acabou fazendo esse filme acontecer Olha só o círculo fechando aqui nos Beatles E o Marcelo já falou Eu acho que o Marcelo pensou a mesma coisa que eu Já estava demorando Trocadilho e paródia Monty Python Hoje é o dia da quinta série Estava demorando para voltar para a quinta série Vai lá agora Mais uma paródia Tá, vamos ver agora Como é que ele se encaixa No contexto da vida de Brian Vamos lá Eu sou Brian Bom, para quem não percebeu aí, né, veio aí o militar aí com a ordem de soltar Brian, né, do crucifixação, né, aí, e perguntou, quem é Brian? Daí um outro falou, eu sou o Brian, daí todo mundo falou, ah, não, sou eu, Brian, sou eu, ai, Brian, é um Brian, é um Brian, e acabaram soltando o cara errado, o primeiro que falou, e o cara que falou, e foi tirado ali da cruz, falou, não, tava brincando, não sou eu não, não sou eu não, não sou eu na intervada. E o Brian mesmo ficou lá na cruz, coitado. Sensacional, sensacional. Pô, ligou bem aí com o Paul McCartney, cara. Dia do baixista, a gente já começou, olha lá aí, já começamos falando dos baixistas hoje, imagina, já rolou um bullying danado aqui. E é isso, Spartacus, é isso, tá aí, então, Roger Waters com The Wall e Life of Brian, como inspirados, né, em alguma coisa com Spartacus. Você falou que o Anthony Hopkins fez a dublagem ali da cena que tinha sido cortada, não é isso? Isso, olha só, hein, que link também, né, foi o Anthony Hopkins que é do Silêncio dos Inocentes, né. É, e não só isso também, tem um filme que eu não falei, que é o Nixon, que é um filme que é do Oliver Stone, que é um diretor que eu acho sensacional também, fez um filme chamado Talk Radio, puta, puta, meu, o Oliver Stone é sensacional. E o filme do Nixon, o Anthony Hopkins faz o papel do Richard Nixon. Ah, é, não vi esse filme, não. Com a Joanna, ele fica com o Ed Harris. Fecha o círculo todo. É um filmaço também aí do Anthony Hopkins, o Spartacus, né. Nossa, muito bom. O Roger Waters, depois passando pelos Beatles. Sensacional. 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 Sensacional.